E aí, como você tá? Espero que você esteja bem. Você sabe que toda vida a gente só foi feito e criado por mudanças, né? Mudamos o nosso comportamento, as nossas ações. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E nesse percurso da nossa vida, nós se deparamos com tantas lutas, tantas alegrias, tantas emoções. E o ciclo, ele fecha, ele abre, seja na vida sentimental, na vida profissional. Mas como tá a sua vida espiritual? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Ah, meu amigo, saiba você que Deus te ama, viu? E nesse conjunto de mudanças, ele quer que você mude o seu comportamento com ele. Ele quer que você seja íntimo. Porque conhecer, na verdade, todos conhecem. Todos sabem que é Jesus. Mas não sabem o que é ser íntimo de Jesus. Não sabem que é ter um relacionamento com Deus. Viver em comunhão. Viver continuamente. Sendo guiado pelo Espírito Santo. E nesse conjunto todos de palavras e frases. Que eu tô falando com você aqui. Deus me deu um louvor e eu gostaria que você cantasse comigo. Se chama Muda-me. Muda-me, Senhor. Muda-me o meu coração. Cante comigo. Quero, Senhor, estar em Tua presença Faz de mim o que quiser Pois quero Te sentir Vem, Senhor Jesus, na minha vida Eu preciso de Ti Vem, Senhor Jesus, na minha vida Vem, me ajuda Vem, me ajuda Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda o meu coração Encha-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda o meu coração Lava-me, ó Jesus Muda o meu coração Encha-me, Senhor Vem, Senhor Muda o meu coração Encha-me, Senhor Encha-me, Senhor Com Teu poder Com Teu poder Com Teu poder Jesus Com Teu poder Jesus Ele quer mudar Ele quer mudar Peça-me, Senhor Peça-me, Senhor Peça-me, Senhor vazio com a tua unção e Ele vai, com certeza, fazer de você uma nova criatura. Ame mais, busque mais, ore mais, esqueça um pouco dessas coisas desse mundo e viva o mundo de Deus. E você será feliz. Até mais, até a próxima e que Deus abençoe grandemente.